Item 6, Processos 48.500, 10.90, 2013 e 74. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais ao aprimoramento do edital do 11º Leilão de Energia Elétrica, proveniente de empreendimentos de geração existentes e anexos. Diretor-relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Por meio da portaria 47, 2013, do Ministério de Minas e Energia, aprovou as diretrizes para o 11º Leilão de Compra de Energia, proveniente de empreendimento existente, chamado Leilão A, de 2013, quais sejam. O edital do leilão deverá prever a comprovação de laço de venda por meio de garantia física de empreendimento de geração própria ou de terceiro, neste caso exclusivamente mediante contrato de compra de energia e potência na modalidade por quantidade de energia, um empreendimento de geração identificado. Que o leilão também será realizado em maio de 2013. A energia elétrica negociada será objeto do CCAR na modalidade por quantidade para todas as fontes energéticas. O suprimento que será a partir de 1º de junho de 2013 até 30 de junho de 2015. Os agentes de distribuição poderão contratar energia elétrica correspondente ao seu montante de reposição, conforme dispõe o artigo 24 do Decreto 5.163, de 2004. Também faz parte da diretriz que os agentes de distribuição deverão apresentar até o dia 12 de abril de 2013 as declarações de necessidade para o ano de 2013 e os montantes de reposição serão calculados pela ANEL até 26 de abril de 2013. De posse das referidas diretrizes, a SEM, mediante nota técnica de 28 de fevereiro de 2013, recomendou a aprovação do modelo de edital do leilão 04-2013, respectivos anexos, a expedição de portaria, designando os membros que deverão compor a comissão dos leilões de energia existente. Esse é o resumo do relatório. Procuradoria. A que se trata de proposta de audiência pública para aprovação do modelo digital de leilão, ela é previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Criação da ANEL. A competência da ANEL para promover esse leilão está no artigo 3º A, inciso 1º da Lei 9.427, delegado pelo Decreto 4970, de 2004. Entende, portanto, à Procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Em conformidade com as diretrizes do Ministério de Minas e Energia, a SEM elaborou as minutas do edital e do contrato CCAR, tendo como base os documentos oriundos dos leilões de energia já realizados, notadamente o leilão A-1 de 2011, com poucos ajustes a saber. Os principais ajustes naquele edital foram início do suprimento do ano de realização do certame de versamento do previsto para os últimos leilões de energia existente, em que o início da entrega ocorreu no ano subsequente ao ano de realização do leilão. Como visto, nesse ocorrerá no próprio ano, no 1º de junho. O período de suprimento, nesse caso, então, será de 25 meses, com início em 1º de junho de 2013, e termina em 30 de junho de 2015. Antes da publicação da Lei nº 12.783, de 2012, o prazo de suprimento dos leilões de energia existente era de, no mínimo, 3 anos. Com a publicação da referida lei, que alterou a Lei nº 10.848, de 2004, o prazo de suprimento mínimo passou a ser de 1 ano. Aprimoramento da subclausula do edital, que trata da configuração mínima dos equipamentos e infraestrutura dos proponentes vendedores. A minuta do CCAR proposta pela SEM incorpora aprimoramentos oriundos do contrato por quantidade do 12º leilão de energia nova, ao menos 3 de 2011, em especial aquelas relativas à organização do contrato, às clausas de resolução e caso, furtuito e força maior. No que se refere à garantia de cumprimento do CCAR por parte do comprador, foram excluídas as modalidades de fiança bancária e sessão de CDB, mantendo-se a assinatura do respectivo contrato de constituição de garantias, via vinculação de recebíveis. Dado a maior robustez dessa modalidade, a pouca ou quase nenhuma utilização das duas primeiras modalidades de garantia verificadas nos leilões anteriores. Apesar de as minutas do edital e do CCAR serem semelhantes às dos leilões anteriores, entende-se que sempre há espaço para aperfeiçoamento. Nesse sentido, submeter os referidos documentos ao procedimento de audiência pública é medida que se impõe em conformidade com a prática usual desta agência. Com relação à comissão de leilões de energia existente, verifica-se que a proposta da SEM merece ser acolhida, haja vista que um dos membros desgrinado pela portaria anterior foi cedido ao Ministério de Minas e Energia e outro precisa ser substituído em razão e necessidade de serviço no âmbito daquela superintendência. Assim, a SEM propõe a nova comissão, que está aí no item 8, relacionado aos novos membros. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 13 a 28 de março de 2013, com vista a colher subsídios ao aprimoramento do edital de leilão 04-2003, ANEL, leilão A, 2013, bem como do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, minutas anexas, referente à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimento de geração existente em conformidade com as diretrizes constando a portaria 47, 14 de fevereiro de 2013, do Ministério de Minas e Energia. e também por aprovar a expedição de portaria que designe os membros que deverão compor a comissão de leilão de energia existente. Esse prazo menor do que 30 dias, no caso 15 dias, que está proposto aqui para a audiência pública, dado que, como foi dito, o edital e a minuta de contrato, pequenas alterações em relação à anterior, entendeu-se, e dado também a cronologia que foi imposta para a realização do leilão e o início da entrega de energia, o prazo que possível seria esses 15 dias, que, no meu modo de ver, é suficiente também para receber essas contribuições. Então, essa é a proposta de voto. Ok. Em discussão? Eu tenho uma dúvida, não sei se veio alguma coisa em termos de diretriz para esse leilão, que você colocou esse produto aqui, que vai dar agora, de junho, começa a entrega até 2015. Eu acho que esse é um leilão especial, porque ele está exatamente nessa transição aí, dessas mudanças de questão de regime de cotas e tudo. Então, não sei se a própria área podia ver, se você tem essa informação. A gente poderia ter alternativa de produtos diferenciados, se pudesse ter um produto também com um período mais longo, do que simplesmente esse, se ter um produto igual a esse. E esse aqui eu acho que é bastante razoável, porque coincide com o término de outros contratos de concessão, que vão terminar nessa data de junho de 2015, mas tem outros contratos venceram em 2017, como tem outros que não vencem, que não venderam energia, que estavam contratados no ano passado como energia velha, que teria um espaço desse que poderia ter um tempo maior. Não sei se isso foi discutido. Eu vou pedir para o Fred explicar, porque, na verdade, a diretriz, faz parte da diretriz esse período de suprimento, mas não sei se tem esse espaço que o Nelson pergunta. A diretriz veio do Ministério, como todos os leilões, e a diretriz veio estabelecendo esse produto com esse período, e não colocou outros. Penso que pode ter espaço para botar outros, mas tem que ser a iniciativa da ANEL. Acho que podia, talvez, durante a audiência pública, até a própria área de vocês analisarem mesmo, até verificando esse espaço dessa energia presente no mercado, para ver se poderia ser mais interessante ter esses outros produtos, em 2015, em 2017, um maior com os prazos que a gente faz, de oito anos, sei lá, uma coisa dessa, que, para isso, tem uma energia ainda que ainda está no mercado. Ok. Então, Fred, só ver se ficou claro. A sugestão do Dr. Nelson, que eu acato também, é que a gente interaja com o Ministério, se for o caso, eventualmente, ele pode até complementar a diretriz, para ver se tem espaço para essa, além desse produto, outros produtos, no próprio leilão, e essa que é a sugestão. Bom. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental entre 13 e 28 de março de 2013, convido a acolher subsídio para o moramento do edital 04-2013, ANEL, leilão A de 2013, bem como do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, referente à contratação de energia elétrica proveniente de empresas de geração existentes, em conformidade com as diretrizes constando a portaria 47, de 14 de março de 2013, do Ministério de Minas e Energia, e por aprovar a inspeção de portaria anexa que designam os membros, deverão compor a comissão dos leilões de energia existentes.